Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, Senhor. Para louvar, agradecer E dizer que é louvar Teu sino de amor